Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Tô aqui, Júlio César, pra mais um vídeo aí do meu canal, tranquilo? É o seguinte, eu tô com essas duas meninas aqui Essa daqui é a minha prima Qual o seu nome, prima? Daria É, e essa daqui é a prima... Rafaela Rafaela, né? Prima dela, né? É? Legal, que bom Então o que acontece? A gente vai começar aqui uma brincadeira Quatro ingredientes, né? Elas escolheram pra colocar na minha boca, né? E eu vou experimentar, vou ter que descobrir o que que é Eu não sei ainda o que que elas escolheram, né? Aí o que que acontece? Aí eu vou tampar o olho, eu não vou ver, né? Tem que descobrir Meu Deus Ajuda aí, ajuda a amarrar aí Tá apertado? Tá de boa, tá de boa Sossegado Eu tô de... É, você pega, mostra pra câmera o ingrediente Gente, a gente vai pegar o ingrediente Isso, pega o ingrediente, mostra pra câmera Calma Você senta do meu lado aqui Coloca o prato aí Eu tô vendo Não tô vendo Abre 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 Olha aqui Abre Olha aqui Calma aí, calma aí Ah, pedrazinho Marina Eu tô escuro Ganho logo Vai Vai 5, 4, 3, 1, cebolinha, cebola, cebolinha verde, errou, cebola, cebola, eu falei cebola, meu Deus está caindo aqui, vai, dá na boca dele, 5, 4, 3, 2, 1, Miguel não, é migal de aveia, ah, é migal de aveia, puro, gente, a cara do jogo é muito engraçada, é, é muito demais, migal de aveia puro, vai, próximo, um ponto para ele, tem mais uma coisa, agora é o 4, a boca dele está toda sua, nossa, é café, vai lá, vai lá, gente, a próxima, não, não, peraí, parece cebolinha, tá amargando ainda, próximo ingrediente, vamos abrir, o que é que foi esse daí? eu tenho a impressão que já serve ele tá tirando ai perde a boca você não perde a boca? ai é sal é sal gente ele quase vomitou aqui ai é sal puro na minha boca ai é sal puro na minha boca não tem que ter com o que? com molho? é sal é? é eu dou dois pontos pra eles você até com o café e o sal nossa é coisa ruim? não é, tá com sal na minha boca não, tá com sal na minha boca depois com sal é café depois sal gosto ruim, mas tá de boa agora quem vai ser a próxima? empapá 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 eu ganhei eu ganhei agora você vai começar o sorriso e você vai começar o sorriso eu consegui acertar dois não foi? dois pontos dois pontos agora a gente vai colocar na boca dela vamos ver se ela consegue descobrir o que que é beleza ela já tá vendada gente gente ih Júlio por que você foi inventar de colocar esse troço? ih, ele tem que ser o primeiro pequeno e goslento ah não, não é com nada gente, daqui nem é goslento é molhado é molhado é molhado vai, vai descer é goslento não, é de boa, vai abel, vai 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 logo é molhado é tá me molhando vai tá gelado é água não não, não é não tem que adiviar engole, vai engole beleza ela acertou o gelo um ponto pra Rafaela tá olhando pra mim por que? tá nem me vendo não, acho que eu tô olhando só um, só um espere, só um é Marco agora peraí Marina calma aí vai tranquilo, vai tranquilo é molhado de novo não fecha até entrar não, calma eu não tô preparada ainda isso tá pra botar Marina, calma a Marina quer ir quer ir? não, não quero mais você gostou? não vai 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 Eu acho que nós comemos muito Não, não, só aquilo Ah, peraí, tá certo, eu tô vendo isso aí Tá, mas abre a boca Ai, gente, tá furo Tranquilo agora, tudo é tranquilo Como é que faz isso? Eu vou ficar, vai devagar Eu vou pegar, você Eu vou pegar É o que? Manteiga É ruim a manteiga? É ruim a manteiga? É ruim a manteiga? Colocou dois alimento? Carida O que que é isso? Ela acertou? Acertou Manteiga, ela errou a margarina Errou a margarina Vai dar uma manteiga Vai! Ela disse que achou Júlio tava bonito Não, não, calma Deixa eu tirar Vai! Vai Vai, volta, volta rápido Tem que terminar rápido Tem a margarina agora O vídeo vai ficar uma hora pra eu editar Acho que Acho que nem dá pra mostrar Tá meio desfocada a câmera Mas eu vou deixar aí o que que é Não, não, deixa eu respirar Não, mas se você respirar você vai sentir o cheiro É forte o cheiro Ai É forte, ai não Ai O que que é isso? Vai dar devagar esse creme macho Então tá, então abre a boca o que você quer Isso Calma, abre a boca Abre a boca Abre a boca o que você quer Não sei o que que é isso Vai comprar aqui no prato Para você Eu fui primeiro A Rafaela foi em segundo e agora é a Marina em terceira, a última aí né? Vela Vela Só pra ver se não tá bom Não, quantos dedos tem aqui? Quantos dedos tem aqui? Quantos dedos tem aqui? Eu, 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 eu falo assim Não, 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 não Agora a gente vai começar a colocar as coisas na sua boca, beleza? Tá bom, tá bom Assim Crenta Igual calopicito Igual calopicito Ai, não, não Deixa eu dizer que por hoje Abre, não é nada não Não confio sobre, não é Fecha a boca Fecha? Eu gosto Ai, eu tenho É, ué Feijo ralado Isso, legal Relaxa Eu vou botar ele no final Se ele colocar uma comida Nada a ver É, nada a ver Pode colocar e começar a mastigar Será que é bom? Ah, meu amor Júlio César Radão É Radão de Lilica Ele que colocou Abre efeito É ruim É ruim É ruim? Ele que colocou Não foi mesmo É ruim Eu não achei onde que fica o saco da ração, né Eu peguei lá mesmo a ração do cachorinho lá que tava na vasilinha, tá bom? Credo, gente Eu não sei que a gente pra comer ração, não Ih, Cadri, cadê o ratão que eu joguei aqui? Caiu Não Depois nasce cá, tá tranquilo Depois nasce pra cá Não, isso aqui é o quê? Você falou com o Vavô o que é? Eu vou falar com você Eu vou falar com você Minha boca Só o seu cachorro esfregando Sabe o que é isso aqui, não? Não Deixa eu te falar Ouviu? Ah, sabia que era isso Então Por que perguntou? Não sei É um líquido agora de boa, Marina É um líquido Todo mundo Parece aço Mas eu vou te matar a minha vida da ração Foi ele Foi eu não Sabe o líquido? Foi sua prima, Zé? Então tá bom Então abra a boca aqui, senão vai dormir na cama Será que é bom isso daí? Gente, esse daqui é o líquido Ah, abre a boca Parece refrigerante Tanta na... Precisa de tapar não? Vai rápido, então Precisa de tapar não? Vai rápido, então Fecha a boca e come É ruim Pode olhar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Olha 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 Parem de fazer fogueira Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Que zaguezinha Você gostou? Eu gostou? Eu vou lavar a mão aqui O que vocês estão pensando com a cama? Caraca Olha Tá dando minha boca Ele tá rindo Gente, esse foi o vídeo Então é isso galera Esse foi mais um vídeo para o canal Espero que vocês gostem Dá o seu like Dá o seu like E se inscreva no canal E se inscreva no canal